Atrevida no caô, ela quer mexer com a bunda Ela tá doida no baile, piranha aturou solta Vai, pode cabuceta no peru que te machuca Vai, pode cabuceta no peru que te machuca Atrevida no caô, ela quer mexer com a bunda Vai, pode cabuceta no peru que te machuca Seque, seque, isso agressivo, não tem segredo É tapa na cara pro sol de cabelo, tapinha na bunda e ligado no grilo Vai, pode cabuceta, o peru que te machuca Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma, Karim, toma DJ Guilherme que falou Atrevida no caô, ela quer mexer com a bunda Ela tá doida no baile, piranha a turossuta Vai, pode cabuceta, no peru que te machuca Vai, pode cabuceta Fode com a buceta, o peru que te machuca Vai, fode com a buceta, o peru que te machuca Atrevida no caô, ela quer mexer com a bunda Vai, fode com a buceta, o peru que te machuca Vai, fode com a buceta, o peru que te machuca Fode, fode com a buceta, o peru que te machuca Seque, seque, se agressivo, não, não tem, não tem segredo É tapa na cara, puxa o sol de cabelo, tapinha na bunda e linguada no grito É tapa na cara, puxa o sol de cabelo, tapinha na bunda e linguada no grito Vai, fode com a buceta, o peru que te machuca Vai, fode com a buceta, o peru que te machuca Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma, Karen, toma Toma, Karen, toma Toma, Karen, toma Toma, Karen, toma DJ Guilherme que falou Vai, 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 vai DJ, 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 o cara vai Vai, 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 vai Eduardo!